E mais um furto de fiação de energia provocou transtornos aos usuários de estações de passageiros do transporte coletivo de Terezina. Desta vez, a estação que teve material retirado foi a que fica na Avenida Gil Martins, próximo ao estádio Albertão. Aí nas imagens, o estrago provocado pelos bandidos durante a madrugada de domingo. Em nota, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, S-Trans, informa que tomou conhecimento do fato e as equipes técnicas foram mobilizadas para solucionar o problema.